Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni Schaflock e bem-vindas no meu canal. No meu povo, o vídeo de hoje a gente vai fazer uma receitinha de bolo de milho, que pense no bolo delicioso. Vocês não estão entendendo a palavra de-ri-ci-oso. Olha! Minha gente, esse bolo de milho é muito simples. Você pode fazer ele também no liquidificador. Eu nunca tive sorte de fazer bolo de milho, porque sempre ficava seco demais, mas esse fica, assim, sabe? Muito, muito saboroso. Gente, fiquei passada no quilo da maionese com esse bolo. Eu achava que eu ia errar mais uma vez, ia jogar meus ingredientes fora, mas não, minha irmã, esse bolo não tem erro. É super, super maravilhoso. Então, se querem saber como fazer esse bolo de milho, não saia daí. Continue assistindo a pessoa aqui. Aqui temos três ovitos, meia xícara de óleo, meia xícara de farinha de trigo, uma colherzinha de fermento, uma xícara de fubá, duas xícaras de açúcar, e aí temos duas latas de milho em conserva. No liquidificador vamos bater os ovos, o leite, o açúcar, e também o nosso milito aí, que tá sem água, sem nada, tá, gente? Vamos colocar tudo e vamos bater aí no liquidificador muito bem batidinho. Se o seu liquidificador aguentar os ingredientes secos, você coloca, tá? O meu é porque não aguenta, né, gente? Aí eu tive que colocar em outra vasilha os meus ingredientes já batidinho, adicionei o meu fubá, vou mexer aí um pouquinho, vou adicionar a minha farinha de trigo, que já tá peneiradita, e o meu fermento, e vou dar aquela mexidinha básica, porque mexer não gosta. E aí, gente, a gente vai mexer bem, tá? Todo esse babado. E aqui eu tenho a minha forma já untada, vou colocar toda a minha massa do bolo aí dentro, e vamos levar ao forno a 180 graus por uma hora. E está aí nossa belezura, maravilha, dirícia de bolo de milho, ficou muito bom. Eu deixei esfriar um pouquinho, tá? Na forma pra depois eu tirar ele, e a massa fica super maciazinha, não fica seca para nada, fica super cremosinho, super suave, e fica realmente uma maravilha de bolo, meu povo. Vocês viram, gente, que lindo meu bolo de milho? Gente, fiquei muito orgulhosa de mim mesmo. Cara, sério, sério, seríssimo, serérrimo. Eu nunca tinha acertado fazer bolo de milho, e dessa vez deu babado baladeira, o bolo ficou bem maciozinho por dentro, não ficou seco como os outros que eu sempre faço, e ficou também super suculento. Eu amei esse bolo de milho, eu espero que vocês também façam. E se gostarem do vídeo, já sabem, coloca um like pra mim, se não estiver inscrito no canal, se inscreva aí embaixo, e quem não gostou, I am so sorry, baby, maybe, next time. Muitas e muitas beijocas, e até o próximo vídeo. Bye, bye! E aí